Olá minha gente, 23 de novembro, tocando hoje aquele 1, no tom de ré, é mais fácil para cantar. No centro de mesa, de um bar, o santo estranho cheirou, como não cuspiu, sei lá, educou o piano, falou que era aquele 1 das quebradas, o santo de cama das mal amadas. Qualquer um, com bicheiro, táxi, zarakê, 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 zarakê. Sára, Sára, Que Sú, Que. Sára, Que Sú, Que. Sára, Que Sú. São ideias só, tá? Em Ré